Olá galera do Pré-ENEM 2022, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma aula, uma aula de ciências humanas. Hoje vamos tratar sobre vários temas que envolvem as ciências humanas e vou trazer novidades para essa aula. Daqui a pouquinho já te conto as novidades que tem nessa aula de número 27 de hoje. Olha, aulão de ciências humanas, eu te convido para você ficar atento e participar dessa aula conosco. Eu sou o professor Clênio Vianney Amazoneto, sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta magenta do projeto para a ENEM, uma jaqueta preta e uma calça bege. Estou aqui nos estúdios da TVA em Porto Alegre com todo o pessoal da equipe técnica e também a professora e colega Suzana, nossa intérprete de Libras. Atrás de mim tem um quadro branco, onde estão os monitores que são passados os slides do qual nós seguimos as nossas aulas. Ok? Então vamos lá para essa nossa aula de número 27, esse aulão de ciências humanas. E para esse aulão de ciências humanas, para essa conversa, eu tenho prazer, a honra, o privilégio de estar junto com os demais colegas da área de ciências humanas. O professor Douglas e o professor Lucas. Sejam bem-vindos, é um prazer, Douglas. Obrigado, professor. Eu sou o professor Douglas, Douglas Machado, de geografia, né? Eu sou um homem de 1,75m, cabelos curtos, óculos, né? De hastes largas e barba também curta. Hoje estou vestindo uma camisa, né? E por baixo dessa camisa, a nossa camiseta do nosso pré-enem, né? Na cor magenta. E uma calça preta, certo? Agradecendo ao professor Clênio, então, por essa aula, né? Direcionada aos conteúdos de ciência humana, preparando para a aula, né? Em busca da tua vaga. E sejam todos bem-vindos, né? E aí, pessoal? Tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, sou professor professor de história do pré-enem RS 2022, sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, uso ele curto, para o lado, tenho a barba castanha também, escura, uso ela mais comprida. Estou com a camiseta magenta, ou vinho do pré-enem, né? Magenta, eu nem conhecia essa cor, falaram aqui no projeto que era magenta. Eu tenho tatuagens nos braços, tenho um brinco na orelha direita e estou muito feliz com essa aula, agradecer aqui o Douglas, o Clênio, um prazer estar do lado aqui dos colegas e vamos lá? Vamos começar nosso aulão de ciências humanas? Vamos lá, então. Partiu passar para a ENEM 2022, nesse aulão das ciências humanas, aula do número 27. Então, essa aula será coordenada por todos os nossos colegas, estamos aqui, a gente faz uma conversa bem bacana, preparando você para o ENEM, que está logo aí, né? Por bem que está logo aí. Na sequência, a gente vai dar dicas para você também e vamos conversar sobre isso, ok? Vamos lá, então. Olha só, vamos começar então problematizando a nossa aula. Vejam só, entre as principais atividades humanas que causam aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas, temos a queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural. Para a geração de energia, atividades industriais e transportes. Conversão do uso do solo, agropecuária, descarte, que temos presenciado mudanças a olhos vistos, queimadas em grandes proporções em alguns países da Europa e também aqui na América, né? Versões muito mais quentes e verões muito mais quentes, chuvas em excesso, etc. Você acha isso normal? Será que sempre foi assim? Será que o clima está mudando? O que está acontecendo? Então, esse será o foco desse nosso aulão das ciências humanas hoje, essa questão do clima, que são questões que são muito recorrentes no pré-ENEM. Então, fique muito atento, são questões que sempre fazem parte do pré-ENEM sobre o clima. Então, nós vamos discutir nesse aulão das ciências humanas hoje, essas questões climáticas. Professor Douglas, o clima vem mudando, a terra vem mudando, vem apresentando sinais, né? Sim, vem apresentando sinais desde quando nós passamos a ter as indústrias, a parte da industrialização, temos esse boom das pessoas, a gente já viu isso. E aí, então, vai mudando, né? Como nós somos partes desse ciclo, a gente vai conseguindo, né? De certa maneira, intensificando os problemas climáticos, as questões relacionadas ao uso dessa natureza, muitas vezes é colocando ela como algo a ser comprado, né? Ou a ser capitalizado, dentre outras coisas, né? Dentro dessa área que a gente já viu, por exemplo, essa queima de combustíveis fósseis, né? É o principal motor da economia, né? Nós vimos a parte energética, ela vai ser diretamente relacionada com essa matriz, né? Que é de derivados do petróleo, carvão, essas questões aí que a natureza, se a gente parar para pensar, dentro dessas, desses gases, né? De efeito estufa, a natureza já capturou aquele carbono, já deixou colocado num local e quando o ser humano vai lá e retira e coloca de novo para o sistema, então ele está desregulando esse sistema que naturalmente foi regulado, né? Então, começa com essas atividades, se a gente parar para pensar, o ser humano produz muito, muito esse dejeto, né? Essa questão e a gente não tem. Quando tu coloca no lixo, não desaparece, né? Vai para algum lugar, a gente não vai, vai ficar no sistema, né? Claro que um pouco mais longe, um pouco diferente, mas vai ficar. Então, dentro dessa área sempre vai cair alguma questão ligada ao clima, né? Sociedade, como o ser humano vai se colocando dentro dessa área. Eu acho que o Lucas, dentro da história, eu acho que pode falar melhor, né? Uma questão que é interessante é que nunca antes na história do mundo, né? A gente teve tanta influência assim no clima, então, questões de proporções globais, né? Conseguir mudar a temperatura média, né? Então, a gente tem uma influência tão grande, inicialmente foi necessário, então, estudar, perceber como a gente influencia o clima, o meio ambiente, perceber que a gente tem um poder muito grande nessa questão, né? A indústria, a emissão de gases e as projeções de 30, 40, 50 anos atrás sobre o aquecimento global, por exemplo, todas elas estão se concretizando de uma forma extremamente alarmante, né? Então, pode parecer pouco, ah, vai subir a temperatura média aí do globo um, dois graus, né? Mas isso pode exterminar espécies inteiras, né? Pode inviabilizar a vida de alguns peixes do oceano, pode inviabilizar o plantio, por exemplo, do café, como é que a gente vai viver sem café, né? Então, é muito mais grave, às vezes, do que a gente imagina esse impacto que a indústria, que os seres humanos, que os nossos hábitos têm no meio ambiente, né? A gente também pode lembrar a questão do plástico, tem um livro muito legal do antropólogo brasileiro, que é o Eduardo Viveiros de Castro, e ele escreve esse livro junto com a Débora Danovski, que é a esposa dele, é Há um Mundo por Vir, e ele se pergunta se a gente continuar, então, com todo esse desmatamento, com a poluição, com a emissão de gases, né? Se vai existir um futuro para a humanidade, se a gente vai ter condições de vida. E é interessante que ele lista ali sete parâmetros para o fim do mundo, que vai além da emissão dos gases, né? Então, tem várias questões, né? O meio ambiente, ele é todo conectado. Então, essa questão da produção do oxigênio, da fotossíntese, das plantas, então, tudo isso, se a gente corta uma parte dessa cadeia, a gente pode inviabilizar a vida na Terra como um todo, né? E ele chama atenção que todos esses sete índices do fim do mundo estão em níveis muito alarmantes. Altíssimo. E também, às vezes, né? Se a gente passa ali, ah, passou da emissão de carbono, passou ali de um índice de que o meio ambiente já não consegue mais processar. A gente não tem certeza se a gente consegue reverter essa situação depois, né? Então, a questão ambiental, ela é uma das questões mais urgentes da atualidade. Obrigado, colegas. Também iremos discutir hoje, falar um pouquinho sobre a COP27, que está acontecendo. Pedimos a vocês que fiquem ligados nas informações que irão passar nesses dias sobre a COP27, para que também sejam preparados em relação à prova, né? Vamos ver algumas coisas sobre a relação do homem e natureza, né? Olha, o ser humano, aqui eu sugiro a vocês que assistam o filme A Guerra do Fogo e possam perceber já a diferença dos seres humanos, os que dominam o fogo e os que ainda não têm o domínio do fogo. E, para nós entendermos como essa questão, esse enfrentamento, né? Do ser humano com a natureza desde os primórdios tempos, mas aqui o que o ser humano enfrenta nesses primeiros momentos? É a questão dos vulcões, das tempestades, das nevascas, né? As questões geográficas, que são questões relativamente tranquilas com os problemas que nós enfrentamos hoje em relação à natureza, que vamos discutir, que são problemas que nós criamos, e é como o Lucas falava, que talvez muitos não são mais reversíveis, né? Então, olha só, hoje os riscos são os produzidos pela humanidade, né? Então, aqueles primeiros enfrentamentos do ser humano em relação à natureza, hoje são muito mais complexos, né? São muito mais perigosos e exigem uma outra forma de enfrentá-los. E vem aquilo que o Douglas citou antes, né? Principalmente muito em relação ao desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento do capitalismo, século XVI, XVII, XVIII, a essa super exploração da natureza, que ela não é renovável, né? Não. É incrível isso, né? Destrói todo um ciclo, toda uma questão da natureza justamente pelo argumento do desenvolvimento econômico. Vamos desenvolver economicamente, mas aquela questão ecológica, né? Aquela questão de entender que o sistema é tão importante quanto o desenvolvimento econômico fica um pouco rechaçada. É possível conviver, não precisa destruir a natureza. Uma questão interessante também, Clênio, é exatamente essa transformação que tu coloca muito bem no teu slide de um homem que na pré-história, uma humanidade, né? Que na pré-história e na antiguidade endeusava a natureza, dependia dela, né? Exato. E que agora, então, os seres humanos já conseguiram domesticar a natureza e essa situação parece que se inverte, né? Parece que os seres humanos se colocam numa posição de endeusamento, como se nós tivéssemos plenos poderes sobre a natureza, o que também é uma ilusão, né? Seguindo nessa perspectiva, Lucas, olha só, né? O ser humano não se reconhece mais na natureza. Ele é um alienado, está um alienado. Ele não se reconhece nessa visão holística. Como você falava, está tudo interligado. A natureza está interligada. Qualquer cadeia que você quebrar, né? Vai ter problemas. Mas nós nos reconhecemos mais como parte da natureza. Isso tem muita influência a partir do século XVII, XVIII, com a modernidade, né? O prever para prover. E aí o ser humano, nesse aspecto, nesse viés de conhecer a natureza, ele interfere. Ele passa a interferir na natureza. Se nós pegarmos, por exemplo, a Idade Média, havia muito esse processo de encantamento, né? De observação da natureza. E a partir da modernidade, então, há essa intervenção na natureza que passou a ser uma destruição da natureza, né? Aqui tem alguns camaradas já que preocupam já há muito tempo, já tem teoria há muito tempo sobre isso. Um deles é o Guidens e outro, Boa Ventura, Souza Santo, um pensador português muito famoso, muito influente no Brasil. Escreve muitas coisas bacanas. Eu te aconselharia a você ler um dos livros dele, que é Ecologia do Saber. E aí ele fala, olha só, a emancipação social prometida pelo progresso da modernidade falhou. O que era essa emancipação? Que o ser humano, através da razão, teria consciência e seria emancipado e a razão traria felicidade para o ser humano. A maioria dos problemas, através da emancipação, esse ser humano emancipado seria mais feliz, viveria numa sociedade mais feliz. E então essa emancipação, esse mundo racional, ele falhou e há uma destruição. A partir daí o ser humano passa a destruir o ambiente. Sim, porque daí ele entende que a natureza está em prol dele, não ele está inserido na natureza, né? Então acaba sendo uma domesticação dessa natureza que vai ser danoso, né? Você retira o ser humano da natureza, ele não é mais natural e sim a natureza está a serviço desse ser humano. Então você começa a ter essa emancipação social, como ele disse, ele vai falhar porque você vai passar o trator, vai fazer toda aquela questão relacionada à destruição em prol do desenvolvimento. E a crítica dele nesse sentido, né? Sim. A modernização traz um grande perigo ecológico. Nós estamos sentindo aí nessa... Dentro dessa área aí, no Brasil, por exemplo, nós temos a questão de plantio, nós temos as fronteiras de plantio, as fronteiras agrícolas. E justamente vai avançando sobre o cerrado, sobre outros biomas, com esse argumento do desenvolvimento. Temos que produzir, sendo que a gente já consegue ter em técnicas de produção naquela mesma área que conseguiria manter o alto grau de produção. Olha, seguindo nossa aula aqui, então a cisão entre os seres humanos e a natureza, né? Tem início com as grandes navegações, processo de dominar o mundo, isso que o Lucas já trazia, né? Quando acaba essa visão mitológica do mundo e o ser humano passa a ser o grande operador da natureza, civilizar o mundo. E aí vem, principalmente, o capitalismo, né? Então, o capitalismo vai ser o grande impulsionador, né? A forma como o sistema capitalista vai explorar os recursos naturais que são degradantes. Sim. A questão é sempre lucro, a questão é sempre ter dinheiro produzindo dentro dessa ótica. E a gente vê que esse civilizar também está dentro de uma ótica eurocêntrica, né? Exato. O determinismo geográfico que se coloca nessa questão, bom, nós somos melhores, então a gente consegue. Então, a partir dessas grandes navegações, tu vai ter esse civilizar o mundo, vai ter, por exemplo, em geografia, e vai aparecer com vocês também, a globalização, ela é sobre o aspecto de espraiar o capitalismo. Dentro dessa questão das produções. E num primeiro momento das navegações, a Europa já tinha, então, quase que destruído todas as suas florestas, né? Não tinha mais lugares para plantar. Então, as navegações, em grande parte, foram um movimento dos europeus buscando mais recursos naturais, mais terras para plantar, para alimentar a sua própria população, né? E também procurando metais, procurando plantas, especiarias que fossem valiosas na Europa, né? Então, as grandes navegações, em grande parte, foram em prol de busca de recursos naturais para os europeus e lucro, né? Então, mais uma vez, a destruição do meio ambiente em nome do lucro, né? Ainda antes do próprio capitalismo industrial, quando isso já toma proporções globais em larga escala, né? Mas, como o Kleine falou, essa lógica já estava ali no século XVI, nos cercamentos, na destruição das florestas, no início do capitalismo. Exatamente. E aí, essa questão no Brasil, né, professor Douglas e professor Lucas, olha só, como acontece essa cisão e essa quebra no Brasil, né? Processo de extermínio dos povos indígenas, desaparecimento dos conhecimentos dos povos originários. Esse processo de extermínio dos indígenas e, claro, consequentemente, o conhecimento que eles têm de ervas, da mata, etc. Só para ter um dado para vocês, nos últimos dois, três anos, se avançou 137% nas florestas indígenas. Então, nesses últimos anos, houve um crescimento de desmatamento, o garimpo ilegal, as invasões das terras indígenas, em cerca de 137%. Isso é muito grave e nós precisamos barrar aquilo que eu falei antes. Nós precisamos conviver com a natureza, com o meio ambiente, com a natureza e a natureza também tem outras formas de explorá-las sem ter que destruir a natureza, né? Então, olha só, essa separação entre natureza e humanidade começa também com relação à fragmentação das ciências. Também, século XVI, XVII, quando começa o surgimento das ciências, né? Química, física, matemática, etc. E aí nós vamos perdendo essa noção holística que nós estamos, dessa integração ser humano-natureza e a natureza entre si. Porque quando a gente vem com esse pensamento, ou o europeu vem com o pensamento para o Brasil, entende que os povos indígenas, eles não fazem o bem comum ali para aquele local, sendo que os povos indígenas entendem a natureza diferente. Eles têm lá uma área muito grande porque eles são inseridos nessa área, né? Eles não utilizam a área até exaurir, não. Eles entendem que eles, estando ali, conseguem recuperar, eles têm vários pontos de vivência e convivência dentro dessa área. Então, não é um... Sendo que eles tinham também essa questão dos metais preciosos diferentes, né? Era só adorno, não precisava fazer para ter dentro dessa questão. E a fragmentação da ciência, né? Daí a gente começa a ter aquela questão da razão, né? Você perde essa visão holística, que muitas vezes aparece dentro da prova, por exemplo, como a percepção do sertanejo sobre a mudança climática, né? Ah, antes, se até o décimo dia de setembro não chover, então não chove mais o ano inteiro. Então, ele tinha uma percepção, essa pessoa, né? Do conhecimento. Na vivência, exatamente. Diferente. E muitas vezes vem tirando isso aí, o negócio é ganhar dinheiro, é fazer com que aquilo renda mais do que propriamente só a convivência dos povos originários, né? E nisso é questão do eurocentrismo, né? Já abordamos aqui, os europeus, essa questão do darwinismo social, achar que uma cultura é superior à outra. Isso não existe. Determinismo geográfico também. Culturas diferentes, esse é um tema que também é muito recorrente, a questão do Enem, essas questões das culturas, o eurocentrismo e o darwinismo social aparecem muito. Então, não existe uma cultura superior às outras, mas sim culturas diferentes que os europeus trouxeram para cá e foi, de certa forma, naturalizado, né? Bem isso, e essa questão também eu sempre acho interessante pensar que é tudo uma questão de se adaptar ao meio ambiente, né? Então, não existe uma cultura superior. Eu gosto de brincar com os alunos, né? A gente se acha muito mais desenvolvido, muito mais inteligente do que povos originários, né? Povos tradicionais. Se nos largarem no meio da floresta ali, a gente não consegue sobreviver dois dias, né? Então, a gente é muito dependente da nossa tecnologia e a gente não sabe viver sem ela. E a gente também acha, por exemplo, que os povos indígenas não desenvolveram tecnologia. E toda a questão da agricultura, né? Tem toda aí uma série de vegetais, de plantas, de frutas, que foram, na verdade, desenvolvidas por milhares e milhares de anos por povos originários, né? Então, a Amazônia que a gente conhece, que é um espaço natural, essa natureza também foi cultivada, também foi construída com a ajuda dos povos indígenas, né? Lembrando essa questão, nós fazemos parte da natureza, a gente influencia ela, né? E ela não é sempre assim, a mesma, né? A natureza também tem a sua história e a gente também participa dela. Olha, seguindo a sociedade de risco, né? Então, hoje, olha só, hoje os riscos poderiam ser atenuados, ou não, depende da sua profundidade, né? Os riscos são criados pelos humanos. Comentávamos antes que os riscos, os primeiros riscos enfrentados pelos seres humanos, diziam, davam conta em relação às questões ambientais, né? As próprias tempestades, etc e tal. Mas hoje não, hoje o risco é muito mais sério, né? Tem o Rick Beck, o Rick Beck, os bens coletivos não estão mais garantidos. Ele destaca muito isso, que a destruição da natureza não dá mais garantia de que os bens coletivos, a água, o ar, etc e tal, estão garantidos devido à agressão que o ser humano vem trazendo à natureza. Eu destacaria esse livro aqui, do Rick Beck. Sugiro que vocês possam ler esse livro, né? Bem bacana, ele faz toda uma... Ele é um pensador polonês, ele faz toda uma crítica, toda uma... Uma dissertação sobre as questões dos riscos ambientais que o ser humano enfrenta hoje, né? Principalmente pela questão da destruição do meio ambiente. Ele fala também, olha só, a transição da indústria para o período de risco da modernidade é indesejada. Então, ou seja, os riscos que nós criamos, que o ser humano criou hoje, se nós não tomarmos providências e atitudes a curto prazo, são riscos que estão comprometendo a civilização, comprometendo a humanidade. Sim, visto os problemas que a gente traz dentro dessa questão, entrando com a arenização, entrando com a própria parte de desertificação, né? Estou aumentando os desertos. Então, tu começa a ter aquelas áreas agricultáveis, já não vão ser mais agricultáveis, né? Não vai ter mais aquela questão empírica, olha, eu posso plantar aqui. Agora mudou completamente. O deserto, então, é algo que vai expulsar o ser humano dali. Além de não ser agricultável, também vou ter uma expulsão desse ser humano. Então, ele vai procurar outra área. Tu vai pressionar outras áreas também com essa questão da sociedade, né? Do ser humano indo buscar novos meios. Outro autor que fala muito sobre isso, também bacana, que faz parte da escola de Frankfurt, é o cara chamado Habermas, né? O Habermas, ele trata essa questão da razão técnico-instrumental. O que vai acontecer com a razão técnico-instrumental? O ser humano, através da razão e dessa modernização social, o que o ser humano faz? Se utiliza da razão, mas puramente da razão, uma razão técnica, sem se preocupar com as consequências. Por exemplo, nós precisamos produzir mais alimento. Ok, mas de que for produzido esse alimento? Destruindo tudo ao nosso redor? Então, a razão instrumental nesse sentido. Apenas pensando na instrumentalização e sem pensar nessa questão holística, nessa questão, nesse todo que precisamos levar em conta. O Habermas fala muito sobre isso, né? Olha, as novas doenças, as plantações transgênicas, nessa questão da produção de alimento, e os vazamentos nucleares, né? Chernobyl, o Césio em Goiás, aqui no Brasil. Teve também vazamento nas questões, algumas usinas americanas. Então, o Habermas traz isso. Nós precisamos, por exemplo, a questão da energia. Aí, bom, vamos produzir energia, mas nuclear? E o que isso pode acontecer? Nesse sentido que ele questiona essa razão puramente instrumental. Sim, acho que o Lucas pode falar melhor do que eu em relação a isso. Uma questão que eu me lembrei das novas doenças é o próprio fato da Covid-19, né? A pandemia que a gente viveu aí, ainda vive, de certa forma, né? Que ela também estaria relacionada a questões ambientais. E que os biólogos já avisavam isso há alguns anos. Que o desmatamento, então, tem deixado pouco espaço para os animais selvagens. A gente está cada vez obrigando mais esses animais a conviverem conosco. E isso traz um risco de várias doenças desses animais pularem para nós. Então, se tem aí que a Covid-19 tem uma relação, sim, com esse desmatamento, com essa falta de respeito a um ambiente selvagem para que os animais possam existir. E eles também precisam de uma área muito grande para poder garantir a sua sobrevivência. E dentro dessa questão da plantação transgênica, por exemplo, a gente pode pensar o que é alimento e o que é commodity. Será que seria bacana a área total do Brasil em plantação de soja? Também dá para se perguntar isso aí. Exatamente. Vamos discutir mais isso no próximo bloco. Então, eu te convido para você tomar um cafezinho, tomar uma água e dar uma relaxada. E fique ligado, a gente já volta com mais informações sobre essas questões ambientais e o ser humano nesse Aulão das Ciências Humanas. Fique aí! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto